A operação do final de semana, a operação Tornozelados. Seja bem-vindo ao programa Crime e Castigo. A gente inicia perguntando ao senhor qual o objetivo da operação Tornozelados. Bom dia, seja bem-vindo. Inicialmente, bom dia, Eli, bom dia, Kils. Dizer que a Polícia Penal se sente muito honrada com o Espaço Caminho Norte. Vem conferindo aqui para a Polícia Penal, está trazendo ações que estão sendo desenvolvidas na gestão do coronel Carlos Augusto. No último sábado, por determinação do nosso secretário, nós realizamos mais uma operação Tornozelados aqui na capital piauiense. Como eu havia falado aqui antes do estúdio, para o nosso amigo Kilsson, a ideia, Eli, telespectador TV Mil Norte, é intensificar o trabalho da Polícia Penal também fora dos muros. Hoje a monitoração eletrônica é uma realidade. Você pega aqui o Ceará, o Ceará tem mais de 5 mil monitorados, não tem mais regime semiaberto. Hoje o regime é o semiaberto harmonizado. Quer dizer, o Estado, ele entendeu que essa política de crime, uma política alternativa, uma medida alternativa ao cárcere, essa medida cautelar de monitoração eletrônica, que também vem sendo utilizada para potencializar o semiaberto harmonizado. Hoje a gente não tem mais nem no Goiás, nem no Ceará. Hoje as unidades, elas focam esforço para os presos no regime fechado. Mas esse trabalho ainda continua com a Polícia Penal. A gente fica a cargo da Polícia Penal fazer esse trabalho de fiscalização, dando um aporte à confiabilidade para que o judiciário possa estar implementando essas medidas, que são muito importantes. Hoje enfrentamos que o Sul ia ali um problema de superlotação. O Piauí, ele está no calor lá dos estados que tem mais situação de superlotação. E o Coronel Carlos Augusto, muito safo nesse aspecto. Quando chegou, ele potencializou todos os projetos para a gente reformar e construir novas unidades, com a ideia de a gente fazer abertura de novas vagas. Há uma perspectiva para o final da gestão para abrir mais 2 mil vagas dentro do sistema penitenciário. Aí você pode me perguntar, essas quantidades de vagas, ela vai resolver o problema do sistema penitenciário? Eu acredito que não, porque de janeiro de 2023 para fevereiro de 2024, nós incrementamos a nossa massa carcerária em 25%. Quer dizer, como se você colocasse dentro do sistema que já estava muito apertado, uma penitenciária daquela, como a José Ribamaleite. E aí, onde é que vai aparecer o trabalho do policial penal e da gestão? A gente potencializando essas medidas alternativas à prisão. Então, há um trabalho hoje, realizado pela Central de Monitoramento, de muito louvor, no sentido de ampliar essa ferramenta. Nós saímos de 400 a 500 monitorados do ano passado, nós estamos com quase mil. Essa ferramenta, ela é disponibilizada para todo o estado. Nós temos Central de Monitoração Eletrônica em Parnaíba, em Picos, em Floriana, em Campo Maior, em Esperantina. E o nosso trabalho é exatamente potencializar a fiscalização, porque é líquido. A gente percebe que quando existe uma fiscalização mais intensa por parte da Polícia Penal, fazendo a fiscalização de forma integrada com as outras forças, a gente percebe uma diminuição do calor de violência envolvendo monitorados. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais aí para os nossos telespectadores, para a população de modo geral, como é o funcionamento da tornozeleira. Por exemplo, a pessoa que usa esse dispositivo, ela pode sair de casa, ela pode se deslocar, mas qual é o perímetro, por exemplo, que ela pode ir sem que ela seja punida? Como é essa punição? Explica um pouco. Os horários. É, pronto. É uma ferramenta fantástica que o senhor ia ali. Vai depender muito de ficar a cargo da decisão do magistrado. Se ele chegar, por acaso, numa situação de violência doméstica, e ele entender que a vítima se encontra numa situação de extrema vulnerabilidade, ele pode determinar a prisão domiciliar de forma integral. Então, ele é obrigatoriamente... Não pode sair de casa. Não pode sair de casa. Ele vai determinar um perímetro de distância do ingresso da agressora. Então, nós temos casos de pessoas que ainda têm um trabalho. Então, ele pode autorizar que durante o dia ele permaneça livre para sair para trabalhar ou para estudar, mas com recolhimento domiciliar. Então, ele vai fixar, de acordo com o endereço, recolhimento a partir das 20 horas, recolhimento a partir das 22 horas. Então, são situações e situações, e a nossa atividade de fiscalização é nesse sentido, para a gente estar acobertando todo esse tipo de decisões, e para deixar a sociedade pior insegura, no sentido de que a gente vai estar fiscalizando. O equipamento, ele é muito eficaz, ele funciona no sistema de GPS. Hoje, cada celular desse, é uma comparação mais simples, para ver se o telespectador entende, ele tem um localizador nele, onde você vai, ele acompanha. Então, o sistema da tornozeleira é mais ou menos nesse sentido. Ele é feito um vídeo monitoramento por satélite, então, ela opera em qualquer operadora. E se, por acaso, ele se movimentar para um local que não tem a cobertura de uma certa operadora, ela funciona em todas as operadoras. A gente tem muitos memes, não é, que são sobre a tornozeleira. Ela é fácil de ser retirada? Mas funciona também recarregar. É, é a bateria, né? Funciona a bateria. Ela é uma bateria, é uma bateria muito eficaz. Você carrega na noite, ela funciona o dia inteiro. Ela é feita, ela é confeccionada no material de plástico, mas ela tem uma cinta de fibra de carbono, que é muito sensível, né? Existem memes aí, gente que pegou a tornozeleira, colocou no animal. Mas é, vocês, isso aí é uma coisa do passado bem distante. O Piauí instalou esse sistema em 2013. Nós estamos já com esse equipamento funcionando há mais de 10 anos. E cada vez mais a tecnologia, ela vem fornecendo ferramentas para melhorar essa fiscalização. Então, hoje, se por qualquer situação ele tentar rouper ou cortar, imediatamente o sistema já avisa. E uma equipe da Secretaria de Justiça se desloca imediatamente para o endereço dessa pessoa. E quando isso acontece, por uma forma acidental, nós temos a central também, que fica à disposição do monitorado para entrar em contato e buscar um suporte técnico também. Cada pessoa que está usando a tornozeleira, ela fica sendo fiscalizada. É um painel onde aparece lá a localização dela, para onde ela vai, como ela volta para casa. O mapa, né? É o mapa. Se ela sair daquele entorno ali, daquele percurso, tem algum alarme? Como é que ela fica sabendo que ultrapassou o que era permitido? Ela tem sinais luminosos, ela tem sinal verde, tem sinal laranja e vermelho. Ela também vibra, porque na central nós temos uma equipe policial penal de plantão 24 horas. Quando você percebe que ele está se distanciando do local que ele deveria ficar, a gente manda um comando e ela vibra na perna do sujeito. Além disso, é feito o contato telefônico, porque quando do cadastro dessa tornozeleira, ele é obrigado a fornecer um telefone de contato. E mais essa fiscalização é feita de forma muito eficiente nesse aspecto. O Reginaldo Moreira, nós temos 17 presídios, unidades no estado do Piauí. A gente já vê o governador Rafael Fonteles e também o secretário de Justiça, coronel Carlos Augusto, sinalizar um outro presídio, construção de novas unidades. A gente viu ali, o ano passado, o Draco realizou a prisão de pelo menos 600 alvos. E o senhor falava agora que isso acaba acarretando o sistema prisional. Qual o percentual desses 600 presos pelo Draco estão hoje usando tornozeleira eletrônica? É difícil de eu te falar de forma pormenorizada, porque os comandos de prisão do Draco são de várias situações. Mas acredito que do Draco, pela especialidade daquela delegacia, minimamente poucos estão utilizando. A gente está percebendo um cuidado muito grande do judiciário em relação aos critérios objetivos e subjetivos na concessão dessa medida. Hoje, nós temos um apoio muito grande da corredoria do Tribunal de Justiça e de toda a cúpula do judiciário. E há hoje, Kils, foi uma intensificação. Antigamente, nós tínhamos vários internos. Já era calendário, sai de hoje, temporário, né? E dos Pardes, da Mãe, Páscoa, final do ano. Então, aquele universo de presos, eles saíam sem fiscalização nenhuma. E boa parte deles, dos 319 que saíram este ano, no último saidão, agora por ocasião da Páscoa, 159 estavam monitorados. Então, quer dizer, hoje essa ferramenta, ela melhora a fiscalização de pessoas que estão sob medida de alguma medida. Ou livramento condicional, ou a medida cautelar, ou o saidão. Então, assim, voltando a sua pergunta, pelo tipo de crime que o Draco, ele realmente investiga, que é facções, organizações criminosas, crime de alto impacto social e econômico, boa parte desses presos, eles não usam monitorados. Não tem esse privilégio, né? Não usam, não usam. Esse privilégio aí de usar tornozeleiro eletrônico. E esse trabalho deve continuar das operações por parte da Polícia Penal? A palavra de ordem do secretário, coronel Carlos Augusto, é tolerância zero em relação aos monitorados. É o nosso compromisso, que isso é realmente de desmitificar essa ferramenta da tornozeleira, a gente demonstrar para a sociedade que nós estamos nas ruas, que estamos fiscalizando com as outras forças, e entregar a confiabilidade para poder estar concedendo cada vez mais essas medidas. Nós temos também que acreditar na transformação. uma bandeira do secretário também é a ressocialização, e a tornozeleira é uma ferramenta que vem nesse sentido. Se você entender que hoje é o nosso maior desafio, além de ressocializar, também é de absorver esse interno no mercado de trabalho, a gente tem que estar colocando essa ferramenta como uma ferramenta a mais, para que o empreendedor, como esse meio de comunicação, possa estar contratando alguém que vem do sistema. Só para a gente finalizar, diretor, quais são as circunstâncias em que o preso vai ter o direito a usar a tornozeleira? Os crimes? É muito subjetivo, é uma medida cautelar, diversa da prisão, e o magistrado, se entender que não tem os requisitos da preventiva, e achar que ele não vai colocar perigo à ordem pública, estando em liberdade, ele pode conceder tanto para o preso provisório quanto para o sentenciado. O sentenciado, a gente vê muitas situações de, nós temos presos já com acima de 70 anos, em estado terminal, presos que passam por algum problema de saúde muito grave, e é muito melhor ele estar submetendo ao tratamento fora do sistema do que dentro, a gente vê recorrentemente sendo utilizada essa ferramenta para esse tipo de situação. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e o importante ficar claro para a população, é que a Polícia Penal do Piauí e a Sérgio Juiz não abrem mão da fiscalização. E aí ontem, no dia de sábado, que isso foi uma forma muito curiosa, alguns colegas me ligaram, pode estar acontecendo alguma coisa, ver que várias viaturas da Polícia Penal rodando aqui a Zona Sul, a Zona Norte de Tereza, não, pode ficar tranquilo, a Polícia Penal está lá, para estar integrada com as outras forças, nós estamos fiscalizando os monitorados. Antes fazemos essas operações durante a noite, vamos fazer durante o dia, e vamos agora também estender para o interior do Estado. A ideia é a gente varrer todo o mapa do Piauí, fazendo esse trabalho, que é uma missão da Polícia Penal. Está aí, portanto, parabéns aí ao diretor administrativo da Penitenciária, das Penitenciárias, Reginaldo Moreira, Polícia Penal, que vem sendo aí valorizada também, isso que é importante. A gente fica muito feliz, a gente tem um secretário que é um entusiasta do trabalho de segurança pública, o homem que dedicou mais 30 anos da vida dele para a Polícia Militar, é o autor da nossa PEC, que colocou a gente na Constituição do Estado. Nós temos um governador, que apesar de ser muito jovem, também é um jovem com muitos sonhos, e nós estamos num momento muito importante de fazer a virada de chave da Polícia Penal e da Secretaria de Justiça. Estamos realizando o maior concurso da história da Polícia Penal do Piauí, com 14 mil inscritos, uma oportunidade muito boa para quem deseja seguir a carreira policial. E nós estamos lá com postos abertos para recebê-los, e, paralelo a isso, continuando esse trabalho dentro dos presídios, melhorando a fiscalização, melhorando a segurança, melhorando a qualidade do nosso trabalho, para que a gente possa diminuir os calor de violência e diminuir a taxa de criminalidade. Esse é o papel da Polícia Penal também. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado para todos nós. Está certo, então. Está aí o diretor, né? Reginaldo Moreira. Está aí, ali. A tornozeleira eletrônica, realmente. Os tornozelados, os monitorados, realmente agora vão contar com a presença da Polícia Penal. A ação mais intensa, não é? Não pode brincar com a tornozeleira também, não, viu, Kius? Não pode. A polícia pega. Muitos memes por aí, muitas memes, muita história também, que não é verdade, não é verídica. Não é tão simples assim tirar o equipamento, colocar num móvel, num animal, para disfarçar e enganar a polícia, viu? Está certo. Vamos para o intervalo, Kius? Vamos sim. 10 horas e 38 minutos. Participe você também através do 2107-3003. Até já.